Emílio Santos, divulgações Bora meu raqueiro, se apaixonar com o raqueiro mais apaixonado do Brasil Isso é flag moral do rolo de quatro, filho, se bora Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme se eu quiser sair Te amo, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não, eu não vou te trair E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Bora meu raqueiro, meu filho Isso é flag moral ao vivo do volume quatro Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração E não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração